Plantar como ninguém, molher nos faz tão bem, sem chumar o terreiro, é ser a produção, a água é a solução, vejo o verão de fome e irrigação. A ação é nossa tecnologia. 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 Pela manhã, na TV Globo, assista aos programas de Química, Geografia, Física, Matemática, Biologia e OSPB. E agora você pode assistir também pela TV Cultura aos programas de Química, Física e Biologia. No Globo Rural deste mês, Água Pé, a planta que limpa a poluição e produz energia. O doutor da terra que cura o solo com a ajuda dos bichos. A guerra contra a praga das frutas. Cabra brasileira, cidadã com bode puro estrangeiro. E olha que coisa mais linda é o Jardim Botânico, o Jardim do Tom. Globo Rural. A Palavra do Campo. Em muitas localidades do Brasil, ainda hoje, às 6 horas da tarde, homens e mulheres que vivem da terra se reúnem para orar e agradecer. Este ano, todo o Brasil é que devia agradecer a eles. A agricultura brasileira acaba de colher a maior safra de toda a nossa história. 66 milhões de toneladas de alimentos. O Brasil apoiou a agricultura como nunca. Vale a pena acreditar em quem nunca deixou de acreditar no Brasil. Vaqueiro. Um homem violento. O mais perseguido piloto de assaltos. Você nunca foi apanhado em um de seus serviços? Encarando a marcação de um policial durão. Eu sou muito melhor neste jogo do que você. Se jogar contra mim, você perde. Ryan O'Neill, Bruce Dan, Isabela Janine. Caçada de morte, neste torno do maior. É de Globo!